Se houvesse cataclismos na Terra a cada 5 minutos, as condições de vida em nosso planeta seriam quase as mesmas, como há 4 bilhões e meio de anos. Naquela época, mares e oceanos ferviam, raios caíam por toda parte, placas tectônicas mudavam de forma, corria a lava dos vulcões, e o pior, sem internet. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão fervendo, onde a vida estava sendo gradualmente criada. Se ele começar a ferver novamente, pode destruir quase toda a vida por aqui. Hum, cataclismos consecutivos. Não custa simular como seria. Vamos imaginar? Que tal? Bom dia! Você acorda em um pequeno bunker subterrâneo. O sensor sísmico indica que um terremoto de 7 pontos começará em alguns minutos. Melhor preparar uma enorme mochila à prova d'água e subir as escadas. O bunker subterrâneo é protegido das atividades sísmicas, pois ele se movimenta com o solo. Então, é seguro aqui. Mas é preciso sair do abrigo, pois os suprimentos estão acabando. Além disso, ontem você ouviu um sinal de rádio dizendo a todos os sobreviventes para irem para o sul, imediatamente. As coordenadas que deram não estão longe da sua localização. Hora de se apressar antes que o cenário mude novamente. Você abre a escotilha e se vê no meio do deserto. Quase não dá pra ver o sol naquele céu cinza. O chão está tremendo, mas você não tem medo. Não há casas nem edifícios. Nada que possa cair sobre sua cabeça. Você mantém-se perfeitamente equilibrado e o terremoto não o abala. É como pular em um trampolim. O único perigo são as crateras profundas no solo, mas sua habilidade lhe permite facilmente saltar sobre elas. Depois de um intenso aquecimento matinal, você decide tomar o café da manhã e tira uma lata da mochila. Ainda há alguns minutos antes do próximo desastre. E, enquanto come, lembra quando seu bisavô lhe contou como tudo isso começou. Antes, o planeta era dividido em territórios, chamados países. Milhões de pessoas viviam aqui, então algo terrível aconteceu. As placas tectônicas começaram a se mover e a temperatura do ar e a pressão atmosférica passaram a mudar rapidamente. Em um dia, terremotos destruíram cidades inteiras. Tsunamis e inundações arrastaram as ruínas que restavam. Cinzas vulcânicas bloquearam a passagem da luz solar. Os incêndios florestais destruíram quase toda a vegetação. E as erupções envenenaram o ar. Poucas pessoas conseguiram se adaptar a condições tão adversas. E você é um sortudo por ser uma delas. Quando termina o café, você é distraído por outro tremor de solo. Hora de seguir em frente. Muitas pessoas viajam pelo mundo sozinhas por considerarem esse modo de vida mais seguro. Algumas formam pequenas comunidades, mas ninguém fica no mesmo lugar por muito tempo. Toda a sua vida está em movimento, mas você não entra em pânico. Uma das principais regras durante desastres naturais é manter a calma. Portanto, todos os sobreviventes têm nervos de aço e excelente condicionamento físico. Então, corre alguns quilômetros ao sul e, de repente, sente um cheiro estranho. E coloca uma máscara de gás. O terremoto provocou uma erupção línica. O dióxido de carbono natural é liberado do solo para a superfície. Você se sente confortável com a máscara de gás, mas não consegue correr rápido com ela. Bem à frente, vê uma floresta verde. Um lugar raro que não foi afetado pelos incêndios. Aí tira a máscara de gás e vai até uma árvore para se abrigar na sombra do sol escaldante. Essa área verde é rica em vegetação. Flores coloridas, morangos e muitas outras bagas crescem aqui. Mas você está preocupado. Essa terra fértil existe por estar perto dos vulcões. Eles espelem magma subterrâneo rico em vitaminas e minerais. Por isso, a vegetação cresce. Dá para avistar uma montanha alta lá longe. É o vulcão. Um tremor subterrâneo ocorre novamente e provoca uma erupção. Tempo de colher alguns morangos e fugir dali o quanto antes. A lava escorre da boca do vulcão e provoca um incêndio na floresta. Você retira da mochila um patinete elétrico dobrável e dirige para longe da montanha em chamas o mais rápido possível. O céu está coberto de cinzas vulcânicas, mas isso não é por muito tempo. Um vento forte sopra, aumentando a cada segundo que passa. Dá para perceber que um furacão está avançando na sua direção. Você pega uma pequena pá e cava um buraco no chão. O solo está seco, mas ainda há força suficiente para abrir uma abertura no chão em alguns minutos. Você se joga no abrigo e se cobre com uma tenda de proteção. O furacão sopra as cinzas vulcânicas em diferentes direções e o ar fica limpo novamente, mas o fogo não para. O vento se espalha pela floresta. Hora de sair do buraco e colocar a máscara de gás novamente. Há muita fumaça ao redor e está um calor insuportável. Você sabe que o furacão não poderia simplesmente aparecer sem nenhum motivo. Os furacões se formam quando o ar quente e úmido colide com a superfície do mar e sobe em direção ao céu. Portanto, há água por perto. Ótimo, porque deu sede e é preciso se acalmar. Um som alto explode atrás. Você se vira. Uma onda de água gigante se aproxima do fogo. Sem pânico, você tira o colete e salva-vidas da mochila, retira a máscara de gás e coloca uma de mergulho e pés de pato. A onda o leva, mas você não se afoga. Ao longo desses anos de sobrevivência, aprendeu a nadar muito bem. Então se agarra em um tronco que vai passando e espera pacientemente que a enchente seja substituída por outro desastre natural. Por cinco minutos, você navegará sob um céu negro e tempestuoso que brilha com os relâmpagos. Apesar das ondas, tenta remar para o sul. Está ficando muito frio. E então finalmente a vista acosta. Mas não é um continente, e sim gelo. Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente, e embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas tremendo em todo o planeta levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O sol ficou duas vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos, por terem perdido suas nascentes, lagos e mares, que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto a rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme, e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele, e caem na superfície do planeta. Não é possível a vida ali, e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer, sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão, e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas! O âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias, afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra. Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2 mil anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra. Mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos, em particular, não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o Alto Escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado, e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas, e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida. Mas, com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal. Apenas mais um dia no escritório, como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro. O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a Lua. Confuso, contudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de mil dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo. Vou ser desanimado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente. A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da Lua. Você nunca se interessou por astronomia? Então, decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo o feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta as duas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua. Depois, falam sobre alguns problemas com as marés, algo sobre como a maré agora é um terço do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores? Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a um terço das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude.